Vamos realizar a formação Video Marketing na APQ, Associação Portuguesa da Qualidade, no Porto. Esta formação presencial de um dia inteiro vai destes conceitos mais essenciais do vídeo, como ferramentas, software, aplicações, mas também equipamento, portanto o hardware. E vamos ver destes soluções profissionais a soluções low cost, ou que provavelmente já têm esse equipamento ou ferramentas e como é que pode utilizar. Também vamos ver naturalmente como utilizar o YouTube e outras plataformas social media, como o Facebook, como o Twitter, como é que o vídeo deve ser divulgado, ou até no Instagram, e portanto também otimizá-lo para os motores de pesquisa. Portanto, por um lado vamos aprender a produzir, utilizar equipamento e divulgar pelos seus meios e pelo seu website, para assim conseguir conquistar mais audiências com o melhor formato possível, que é o vídeo. Inscreva-se já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho